Como o universo se formou? Como evoluiu? Qual será o futuro dele? Ao longo da história, o homem buscou as mais diversas explicações até descobrir que tudo se originou a partir de uma grande explosão, cerca de 14 bilhões de anos atrás. O Big Bang. Até há pouco tempo, parecia óbvio que o universo era formado por estrelas, galáxias, planetas, cometas e no meio de tudo isso, nada. Vácuo. Mas a descoberta que rendeu a três astrônomos americanos, o Prêmio Nobel de Física, mostra que o que conhecemos é só parte do universo, a parte menor. Eles foram premiados porque provaram que o universo está crescendo cada vez mais rapidamente. No espaço aberto Ciência e Tecnologia desta semana, você vai conhecer a força invisível capaz de superar o campo gravitacional de galáxias inteiras, de supernovas, de buracos negros e lançar o nosso universo nessa expansão cada vez mais rápida. Rumo ao infinito, nosso programa está começando agora. No início, tudo o que existia estava concentrado em um só ponto, conhecido como a singularidade. A grande explosão, ou Big Bang, que se seguiu, forjou com energia e velocidade extrema os blocos fundamentais do que chamamos universo. Em alguns milésimos de segundo, menos que um piscar de olhos, começaram a surgir núcleos de átomos de dois elementos, hidrogênio e hélio. 99,9% dos elementos que formam nossas estrelas. O cenário cosmológico padrão, o universo surgiu há cerca de 14 bilhões de anos. Quando o universo tinha três minutos, todo o hidrogênio e o hélio foram gerados, processos que a gente chama dos elementos leves, a nucleosíntese primordial. O universo depois foi dominado por uma radiação por cerca de 400 mil anos. Essa radiação permeia o universo e, para que a gente tenha uma ideia, existem 420 partículas dessa radiação em cada centímetro cúbico do universo, aqui nessa sala, por exemplo. Logo depois, a matéria do universo começa a dominar, as estruturas são formadas, como as galáxias, os aglomerados de galáxias. Durante bilhões de anos, o universo se expandiu. Surgiram os pioneiros da ciência. Eles queriam explicar como, por quê, qual a razão de se seguir uma certa ordem. Isaac Newton, com sua maçã, entendeu a lei da gravidade. Força que mantém unido tudo o que é massa. Conclusão velha conhecida nossa. Mas, no início do século XX, a cabeça genial de um físico alemão mudou tudo o que sabíamos. Com sua teoria da relatividade, Albert Einstein mostrava ao mundo que a força da gravidade pode ser tão grande que é capaz de atrair até mesmo a luz. E foi usando estas propriedades que o astrônomo americano Edwin Hubble percebeu, vendo o desvio que a luz sofria para o vermelho, que as galáxias ao nosso redor estão cada vez mais distantes. O universo estava se expandindo. No início do século XX, mais do que 5 bilhões de anos atrás, o universo estava até decelerando. O universo estava indo mais lentamente e lentamente. Então, o universo estava expandindo, mas a expansão estava indo mais lentamente e lentamente. E então, em algum momento, o universo começou a ir mais rápido e mais rápido. Você conhece por quê? O que mudou? O que mudou? O que mudou? O que mudou, basicamente, é que no passado passado, o que dominou a expansão do universo era a gravidade, a massa dentro do universo. E gravidade estava lhe descanso do universo. E a gravidade estava lhe descanso do universo. Em mesma forma que se eu coloco essas caixas, a gravidade do universo lhe descanso do universo. Mas, em um momento, essa coisa que chamamos de energia darka, e essa energia darka está empurrando a expansão do universo. E isso causou-lhe ir mais rápido e mais rápido. Mas, pela física clássica, este universo, nascido de uma mega explosão, deveria se expandir de maneira uniforme. Com sua matéria, as estrelas e as galáxias que vemos nos céus se distribuindo da mesma forma, não importando a direção. Mas o que observamos contralhava o que esperávamos. Nós saímos de uma época não muito tempo atrás, antes dos anos 30, achando que tudo, o universo, aquilo que se via, e mal se conhecia o universo naquela época, para a presença de matéria escura, onde, basicamente, se tinha 80, 70% do universo, não era mais matéria normal, como eu, você, as estrelas, etc., para, nos últimos 30 anos, evoluir para um universo onde, basicamente, a matéria normal é só 4%. O resto disso tudo, além do problema da energia escura, que 70% do universo tem 25, 23% de um componente de densidade do universo que não é explicado. E isso é fascinante. Ao comprovar um fenômeno previsto por Einstein, acabamos notando que o universo era muito mais do que aquilo que podíamos ver. Observações mostraram que a luz e a distribuição das galáxias sofrem interferências de uma misteriosa força invisível, que não reflete nem emite brilho, mas que pode afetar a trajetória e a velocidade da luz, transformando o que parecia vazio em uma espécie de lente de aumento cósmica. Energia escura e matéria escura, o que são? O que são, ninguém sabe, são objetos de estudo intenso atualmente, é provavelmente uma das perguntas mais importantes da física e de astronomia atual. Mas energia escura é um nome que se dá em geral a todas as exclusivas explicações que estão associadas ao que foi descoberto pelo pessoal que ganhou o Primo Novo agora, pelo Ries, o Schmidt, o Salmutter, que tem qualquer explicação que venha ser dada para a expansão acelerada do universo. Seja vácuo quântico ou uma relatividade nova, esse é o nome que o pessoal dá para essas explicações, energia escura. Não sabe o que é. Matéria escura é um componente de densidade do universo que já vem sendo investigado há mais de 70 anos. Foi a primeira evidência, ele aparece com o Svick em 1933, quando ele pega o aglomerado de galáxias de coma e percebe que tem que ter muito mais massa nesse aglomerado do que você consegue observar para as galáxias conseguiriam andar nessa velocidade rápida que elas têm. Se só tivesse a massa que você vê, as galáxias se iam embora da aglomerada e se desfaziam. Então, onde vem a energia escura? Bom, primeiro, se eu sabia a resposta para isso, então teria mais uma nova Nobel Prize para isso. Nós realmente não sabemos a resposta para isso, mas nós temos algumas dúvidas. Nós pensamos que essa energia pode ser a energia associada com um vacuão físico, com um espaço vazio, essencialmente. Em físico, o espaço vazio não é realmente vazio, o vacuão, mas há muitas partículas virtuais aparecendo e desaparecendo lá todo o tempo, e eles podem exercer essa força repulsiva. e isso é onde nós pensamos que isso é a source dessa energia escura que exerce a força. Em seus trabalhos, Einstein chegou a conceber uma força repulsiva que anulava a força da gravidade. Mas as observações de Hubble e a ideia de que a gravidade seria o freio desta expansão o fizeram considerar sua constante cosmológica um grande erro. Mas uma descoberta feita em 1998 que rendeu aos físicos Saul Permitter, Brian Smith e Adam Rees o prêmio Nobel deste ano de que o universo está se expandindo cada vez mais rápido criou uma nova questão. Será que as teorias que conhecemos hoje ainda são capazes de descrever com precisão o nosso universo? Einstein pode estar sob suspeito agora? Pode estar sob suspeito agora. Exatamente. Então pode estar completamente correto. Porque o que ele mencionou no começo da primeira metade do século passado que seria o seu grande erro pode também ser a explicação para esse fenômeno. Então nós estamos agora no encruzilhado. Ou Einstein está completamente correto e a constante cosmológica que ele disse que era o maior erro da vida dele é a explicação para esse fenômeno? É o que faz o universo acelerar? Ou pode ser que a gente precise realmente substituir a teoria de Einstein por uma teoria mais geral da gravidade para explicar isso? e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto